Música Quem começa? Eu! Gabi, quem começa a Zona Lérgica? Quem tiver aqui? Vem com nós, mano! Vocês são muito importantes! Quem que é a Batalha Mógrita o quê? Mógrita! 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 Eu tô pra que tuco o DJ Pra te mostrar que eu sou do a sensei Não importa os teus olhos baixos Sigue improvisando Porque eu sei que eu vou tá te matando Só faltando o gesto que eu tá te explicando Porque eu sei que na verdade você é o capacho Eu parei de joio baixo Você se pifote Porque joio baixo Eu virei joio de gato Morreu Por isso que hoje em dia você já perdeu Você falou pra mim que eu sou sua inspiração Você até é boa Só te falta um copão Então já pega essa visão Infelizmente o seu poder hoje tá em questão César o de gato Olha que bonito Vai embora pra sua casa No chevesse com nitro Me falta um copão Essa é a função Amor me dá um copão Pra eu matar esse cuzão Já se me deu Então corre É um copão Vou te matar Vou dar um golpe Galera! Você copiou a minha rima até agora Um bagulho que você não entendeu Você tem um copo na mão Mas o seu copo não é o meu Ainda bem Porque a minha bebida na verdade É aquela que perfeitura Aí cuzão Cê é cuzão Vamos dar um brinde Porque cê sabe A minha é melhor que a sua Como que é melhor Se você deixou ela de canto Deu até dó Se você sua tava na mão desde o primeiro Não adianta querer comparar o falso verdadeiro Mas eu admiro você Você é foda Mas eu vou te bater Esse é o copão Aqui tô no banco Minha bebida é vermelha Pra combinar com o teu sangue E em falta de argumento Se der pelo meu sangue Cê vai ter talento Falando copão Deu pra entender Porque o meu copo Tem mais aldeia que você Aí tem a pelo Aí tem a pelo Aí tem a pelo Vamos lá Bora ali quem gostou das imaginas Jogo Bora ali quem gostou das imaginas Jogo Bajá com a zero Sete Nada está perdiiva Porque é tudo que vai Prontão levanta a mão Dona Neste Pela época Jogando história Vamos fazer de novo Essa é a história de um anão que te chamava Mas não deixava, mas não deixava E o anão de chapô, será que vai acender? Vai morrer ou vai dançar? Mas não, vai morrer Esse é o anão de chapô, se eu compor aqui na glândula De o que vocês querem ver? Que caralho é o que? 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 Você tá falando do meu copo, eu sei que meu copo é bom Só que hoje eu não vou falar do meu copo Só que você parece um docivo xomão Obrigado Calma, calma Ia matar uma rima, mas eu ri Não parece um docivo xomão, sua cabeça parece te rir Calma! É, bem assim O docivo xomão tá bravo Vai fazer um dedinho pra mim Não vou porque você não merece Eu sei que eu tô rimando pra você no teu apresse Parece um nojivo, com ideologia Você parece ela e eu nem chamei a Sofia Que porra é essa? E na verdade eu tô no proceder Parece a Sofia, eu vou de você A Sofia MC tem mais respeito que você Mas eu entendo que ele foi conquistado Com ela batalhando de estado em estado Olha só, a Gabi ela tá maluca Você ia perder pra ela, só que ela tirou a peruca Então bota a peruca Porque na verdade não precisa dizer, mano Tira a peruca e bota a peruca Eu tô pela eleição que coloca todas as manas Mano, dona, mina Não importa o seu gênero, se vem e se faz rima Você pode ser qualquer coisa, que legal Se poema e se vem na minha frente, vai tomar um pau Que rima clichê A chanta do compão esperava bem mais de você Mas não há rima, isso é função Me dá o teu corpo, tem mais rima no pau Venceram, 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 venceram Gestão, venceram peruca Percebam, venceram e venceram Terceiro, terceiro, terceiro Toma tem sua mão lá em cima, se é isso que você quer Levanta a mão pra cima que é terceiro, o Alde Fala o seguinte, é assim, por favor, acompanha O drag é o melhor do Brasil, mas puta aí, é interessante O que vocês querem ver? Drag! Vamos, moita trinta, pedeira, chiu, fã Que o que vocês querem ver? Drag! Vou, 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 vamos, 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 vamos Tiramos só o final Vamos, 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 vamos Caraca, fica, não, pira, 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 pira Toma essa treta, pode pá Porque quando eu rimo, eu tô nessa luta Você achou que eu era só ideologia Ah, vou te matar, filha da puta Tem mais duas Você já suspeita Se eu mandar mais uma, uma jota, não aguenta Ele é um fora da nossa ação Quero que se foda, depois compra do copão Muito legal essa improvisada Mas vou te explicar uma regra da Leste Você está desclassificada Porque aqui, sem regra, você não pode citar a família Não reclama, diga que eu faço o que é Nessa mesmo picadinha O bagulho tá escrito, tá escrito na regra faz 12 anos Então você não reclama comigo Reclama com o jurado e com o meu pai Ai, olha só que coisa louca Você me deu desclassificada E não usaram uma rima do goi Eu não sou desclassificada É execução Puta não é xingamento É profissão Só que na verdade Eu tô no trilho Puta é profissão Pra sustentar todos os filhos Tá bom, tá bom Você não tenta revirar na batida Que se eu chegasse aqui e te chamasse de puta Você ficaria muito ofendida Eu tenho que é uma profissão Só que olha que coisa boa Você só usa isso na batalha Quando você tenta ofender a pessoa Eu não ia ficar ofendida Só que na verdade o AJF é potente Já que a escalação Isso é função É só o Romarinho já que tá no Itaquerão Toda semana a gente ouve essa do Romarinho É toda semana Eu não tô cansado Eu já tô cansadinho É, olha que engraçado Agora você tá perdendo Você não é Romarinho Você perdeu desclassificado Gente, o Zizão tá lento Ai, para de falar De desclassificação Porque na verdade me cansou Você deu calor Você tá falando até com o organizador Para de chorar Você virou um jogo Que jogo que você tá falando Você não sabe Para de gesticular Enquanto o outro adversário tá rimando Você não sabe nem postura Então vai pra sua casa Te dizer novamente Depois de desclassificada É, tá melhor Eu também não tô Mas você perdeu Onde? É o Boconeg Nós vamos pedir a votação Mas votem qual atenção, certo? Todas as ideias Vamos lá, aplausos Mas só a argumentagem Marinho quem gostou das imagens A Jota Marinho quem gostou das imagens A Jota A Jota A Jota Para a próxima A Jota Muito barulho Para a Jota Muito barulho Para a Gabi Mano, é só um papo Tem ligado Tem muitas imãs Que esperem uma QueMi diná A Jota Eu falo